Pelo mapa de nossa cidade, andando por ruas e bares Lá vem o poeta Quintana, cantando seus quintanares Com seu sapato florido, os lampiões, as velhas tias Brinca a sereia de sardas, voa nas nuvens o anjo Malaquias Em volta de seus cataventos, passarinhos e persianas No céu é sempre domingo, Porto Alegre é sempre Quintana 100 anos Mário Quintana, homenagem da Companhia Zafari Mário Quintana, homenagem da Companhia